Ah, sim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino, um lugar em que a gente fala de coisas boas, abençoadas, e que compartilhamos a Palavra de Deus e, além de tudo, falamos sobre tudo aquilo que é fundamental para as nossas vidas. Conhecemos que temos muitos desafios, temos muitas coisas para enfrentar, somos todos diferentes, cada pessoa é única. Deus fez cada um de nós para viver uma vida com um propósito e singular. E eu quero te abençoar com a paz do Senhor. É muito bom, nesta tarde, estar contigo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre perda auditiva. Você conhece alguém que sofre com a perda auditiva? Você conhece alguém que já passou por diferentes situações nesse sentido e que vive com uma qualidade de vida muito especial, porque soube lidar? Hoje nós vamos conversar sobre todos esses detalhes. Nós temos aqui profissionais bem bacanas que vão participar e vão esclarecer um pouquinho sobre este tema e também trazer para a gente tudo o que diz respeito. Mas, primeiramente, queria te convidar a participar da Boas Novas. Como assim, Luana, participar da Boas Novas está aqui? Também pode estar aqui. Envia um e-mail para a gente, entre em contato com a gente se você quer participar do nosso programa, se você tem um testemunho para contar ou um pedido de oração. Mas eu também quero te convidar para participar e se tornar um semeador da Boas Novas. A nossa televisão, essa rede de televisão abençoada tem esse desafio. Nós não utilizamos muito de propaganda, de parceiros que nos ajudam a sustentar a Boas Novas. A Boas Novas é segmentada, é uma TV cristã, 100% cristã. E por isso nós temos esse desafio e eu quero te convidar a fazer parte dele se tornando um semeador. Como é que eu posso fazer isso? É simples, entra no nosso site, lá vai estar tudo descrito para você. Ou então, liga para a gente, entre em contato com a gente e saiba mais. Mas não deixe de participar desse ministério e de levar a Palavra de Deus a tantos lares. Nós não temos nem dimensão de quantas pessoas são alcançadas pelo Senhor. O Brasil está sendo coberto pela Boas Novas. Nós estamos entrando na tecnologia HD, e eu tenho certeza que a cada dia nós vamos abençoar ainda mais e você faz parte dessa história. Bom, quero apresentar os nossos convidados que estão aqui. A Neide Ferreira, que é fonodióloga. Obrigada, Neide, pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Ela falou que é mãe da Patrícia, uma amiga minha, que já esteve aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. E fique à vontade, viu? Amém. Então, eu já estou me sentindo mesmo. Também o Geraldo Augusto, ele é otorrino-laringologista e está aqui também para participar e facilitar esse momento, para falarmos de um tema tão especial, que é a perda auditiva. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Fica à vontade, tá bom? Obrigada. A Tereza François, ela é fonodióloga também, vai estar aqui conversando. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Vamos ter música maravilhosa, abençoada, com a Paola Carla. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Luana. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido esse CD? Uma benção. Sonhos Perfeitos. Sonhos Perfeitos está alcançando o Rio de Janeiro. A gente tem ido para fora do Rio também. Deus tem abençoado a cada dia mais, né? E a gente está por aí, levando a palavra do Senhor, o Evangelho, com música boa também. E é isso aí. Que bom. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouquinho da sua música, O Novo Som, e Sonhos Perfeitos, que é a música tema do CD, né? Isso. Vamos ter ainda uma receita especial com o Rodrigo Roça. Obrigada por voltar, Roça. Nada que é isso. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Qual é a receita de hoje? Hoje a gente vai fazer um macarrão. No caso, assim, na verdade a gente vai aprender a base de uma receita, que a partir dessa receita a gente pode fazer qualquer outra receita. Acho que é uma coisa bacana para as pessoas aprenderem em casa. Está escrito aqui que é mediterrâneo? É, um estilo mediterrâneo, que são os sabores que remetem a um estilo mediterrâneo. Bem frescos, né? Tomate, cebola, azeitona preta. É, quando falam mediterrânea, a gente é pê-se tomate. Uma salsinha, cebolinha, queijo, bem bacana. Daqui a pouquinho a gente vai, então, aprender todos esses detalhes. Mas, enquanto isso, vamos falar o que é a perda auditiva. É, a perda auditiva é quando você começa a diminuição da audição, né? E isso é comum, não só nos idosos, mas nós já estávamos até antes discutindo, também na adolescência, na infância devido às eutites, que o nosso médico, como você diz, vai falar um pouquinho. Então, a perda auditiva, ela não é comum só de idosos. Antigamente, nós tínhamos essa pontuação, né? Em cima, ah, quem não está ouvindo é só os idosos. Não, hoje nós temos que estar mais atentos a olhar para a perda auditiva, tá? É muito comum as pessoas fazerem uma avaliação de vista, uma avaliação dos dentes, mas quem avalia o ouvido, a audição, não é comum, né? Só se você tiver sentido alguma dor, né? Alguma coisa estranha. Por isso que a perda auditiva, ela passa despercebida. E é um caso, hoje esse assunto é muito próprio para alertar as pessoas a ter uma cuidade auditiva também, independente da idade, até para ver como está a sua audição. Eu já vi pessoas com deficiência, por exemplo, visual, que elas só percebem que elas estão com deficiência quando alguma coisa muito séria acontece, aí elas vão ao médico e veem que o grau é alto. Acontece isso também com a perda auditiva? Sim. Acontece, desculpa. Porque eu peguei um caso de uma jovem que ela só percebeu que tinha perda auditiva quando foi tirar a carteira de motorista. E ela não sabia que tinha um ouvido defeituoso, com deficiência, né? É uma característica importante da questão da perda auditiva. Porque a gente usa a palavra, quando se usa, é correto usar o termo perda auditiva. E, vamos dizer, o termo técnico seria hipoacusia, que é na mesma linha. O que ocorre é que existem diversos graus de perda. E, muito frequentemente, isso depende da demanda de performance auditiva da pessoa. Vou te dar um exemplo. Existe uma certa lateralidade da audição. Ela não é completa, de modo que o ouvido esquerdo pode ajudar a ouvir o que vem do lado direito e o ouvido direito pode ajudar a ouvir o que é do lado esquerdo. Mas, vamos dizer assim, o que está do lado direito é mais por conta do ouvido do lado direito. Então, vou te dar um exemplo onde essa questão da performance influencia. A pessoa é motorista de táxi, certo? Então, nós estamos ali, ele está na posição de dirigir o carro. Se ele tiver uma perda auditiva do ouvido direito, isso vai ser muito relevante para ele, porque ele não vai conseguir se comunicar com o cliente dele, que é o taxista. Por outro lado, se essa perda for uma perda discreta, ou seja, que não limita gravemente as outras atividades no dia a dia, e ele não for um motorista de táxi, pode ser que ele conviva com essa perda parcial, moderada, moderada, enfim, do ouvido direito, e nunca se dê conta disso. Então, esse conceito de perda auditiva, ele se mistura muito também com a necessidade de performance, porque você tem a audição normal, conceitual, vamos dizer assim, então, a audição, a audiometria, a questão audiométrica normal, e você tem a questão funcional, o quanto o indivíduo consegue ouvir e se aquilo dá a capacidade dele interagir, dele exercer suas atividades profissionais, sociais, com prejuízo ou sem prejuízo. Então, essa motivação, às vezes, vem dessa percepção em função da própria necessidade de performance também. Muito bem colocado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar ainda mais, já viu que é super interessante esse assunto, eu tenho já as minhas perguntas aqui para fazer com vocês, mas antes disso, vamos ouvir música abençoada com a Paola Carna. Um novo som, uma nova melodia de amor e paz, de adoração a ti, Senhor. Quero entregar no teu altar com sacrifício de louvor. Minha alma, suspira e desfalece pelos teus atos, pela sua casa, Deus, não me deixe sem tua presença, o meu coração está guardado em ti. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, o meu bem maior, o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança é tu, Jesus. um novo som, uma nova melodia de amor e paz, de adoração a ti, Senhor. Quero entregar no teu altar com sacrifício de louvor. Minha alma, se espira e desfalece pelos teus atos, pela sua casa, Deus, não me deixe sem tua presença, o meu coração está guardado em ti. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança é tu, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és o meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança é tu, Jesus. Tu és meu bem maior, Jesus. Tu és minha herança, tu és meu tesouro, meu bem maior. Tu és meu tesouro, meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança é tu, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és meu tesouro, tu és meu bem maior, sem te sei que perdido estou. Tu és meu estilo de vida, minha porção, minha herança é tu, Jesus. Tu és meu tesouro, tu és meu tesouro, já voltamos depois de uma música abençoada, não sei se você pegou o último bloco, mas foi muito divertido, como é bom adorar ao senhor. Mas estamos aqui com o Rodrigo para preparar uma massa, o Mediterrâneo. E aí você falou que a gente vai fazer aqui um preparo? É, a gente vai fazer, na verdade, uma base de uma receita, assim, qualquer tipo de molho, qualquer tipo de, no caso, macarrão, você pode fazer. Então, assim, até para a gente começar a ver umas coisas de cozinha, que cozinha tudo é prática. A gente vai pegar um pedaço de papel, vai molhar um pouco. Isso por quê? Não sei se você está acostumado em casa, a tábua, ela fica correndo muito. Verdade. Quando você molha o papel aqui, ela segura um pouco. Então, aqui. Não, mas peraí. Está acelerada. Vamos lá. Vamos para a receita? Vamos. A gente vai usar metade de uma cebola. Ali, ó. Metade de uma cebola. Meio macarrão, meio pacote de macarrão, uns 3 a 4 dentes de alho, o tomate pelado, que é um tomate sem pele. É uma lata. A gente compra ele enlatado. Uma latinha de tomate sem pele. Uma quantidade de azeitona, assim, não precisa ser... Certinho, 50 gramas. É, 50 gramas, 100 gramas de azeitona, sem caroço, claro. Um queijo, no caso, a gente pode usar uma moçeral de búfala, um queijo prato, o queijo que você tiver em casa, só para deixar um pouco mais cremoso. Cebolinha, também que você pode mudar para um manjericão, uma salsinha, meio molho e um pouco de queijo para a gente poder gratinar no final. Todo o pessoal tem em casa, né? Não, é uma receita muito básica, entendeu? Básico. Aí a gente vai pegar a cebola, a gente tem meia cebola aqui. A gente consegue ver que ela tem umas linhas da cebola. A gente vai cortar quase que no... De acordo com essas linhas. É, quase de acordo com as linhas para fazer um corte chamado meia lua. Ela fica uma tira. É, ela vai ficar quase... Realmente, o corte manda meia lua aqui, ela vai ficar em vários pedaços assim, no caso, uma meia lua. A gente vai abrir a panela aqui, eu vou botar um fio de azeite. Então, hoje, para você que chegou agora, estamos aqui com uma receita especial do Rodrigo Ross, nosso chefe. Vamos fazer uma massa com ingredientes que você tem em casa. Não, bem simples. Bota um pouquinho de sal aqui. E assim, para qualquer receita que você vai começar a fazer um molho ou alguma carne, alguma coisa, você vai suar uma cebola. No caso, o termo suar, você vai deixar ela aqui dando uma dourada. Aham. Vai ficar um pouquinho transparente. É, para ela ficar transparente, porque tem muita gente que não gosta de cebola. Quando você tampa a panela, ela vai dar o chamado açuado, ela vai começar a cozinhar por dentro, ela vai ficar mole. Então, quer dizer, quando você come, ela não faz aquele croque da cebola, ela fica bem macia. Aí você vai deixar um pouquinho aqui. E cebola faz muito bem. Todos os ingredientes que a gente usa em uma receita, ela faz bem, tem benefício para nós. Quando você precisa usar ela assim, ela tampada, eu digo que a cebola é tempero para mim. Porque como não tem aquela textura, você nem sente na hora que você for comer o molho. É, verdade. Ela fica bem macia. Ela é esquentadinha. É. Agora a gente vai entrar com o alho. Sempre o alho depois da cebola. Coloca bastante alho. Aham. É, essas coisas assim, cebola, alho, é muito a gosto, entendeu? E depende da quantidade também que eu vou fazer. E ó, você vê que ela começa a pegar um pouco aqui no fundo, não tem problema, que você vai usar depois o tomate. Aham. A gente vai diminuir um pouco aqui agora. Tá bem quente. Lá em casa, minhas filhas, os meus filhos comem a cebola crua, a cebola cozida. Vou botar um pouco de água aqui, só para tirar um pouco desse... Porque aqui, essa parte do fundo que começa a pegar na panela, é onde concentra todo o sabor, entendeu? Ah, eu gosto demais. Porque assim, tem o limite do queimado. Aham, para ficar amargo. Se ficar muito preto, ele começa a queimar. Aí você vai jogar o tomate pelado, pode ver aqui, ó, que ele não tem pele, ele é um tomate inteiro, tem semente, tem tudo. Uhum. A gente, ó, vai dar uma quebrada nele aqui, só para ele cozinhar um pouco mais rápido. É bom que fique com mais fibra, tem bastante fibra. Dá uma quebradinha nele, ó. Uma receita muito simples, vocês veem que... Já está bem molinho. É, aqui no caso já tem quase que um molho pronto aqui já, molho de tomate, por exemplo, entendeu? Você pode, de repente, bater isso aqui no liquidificador, e fazer um molho de uma pizza, um molho, de repente, para o macarrão mesmo, entendeu? Então, para quem tem problema com cebola, já é só minha cebola. É, com certeza. Não, na verdade, aqui ela também... Ai, gostou muito de escolher, está muito bom. Uhum. Aí aqui, ó, a gente já entra com a azeitona. A azeitona já tem um pouquinho de sal, né? É, exatamente. Ainda mais essa azeitona preta. E foi o que eu te falei, essa receita a gente fez hoje assim, porque ela tem realmente uma característica do Mediterrâneo, entendeu? São ingredientes típicos de lá, entendeu? E fica uma coisa, vamos dizer, um pouco chique, mas bem simples, entendeu? E faz bem, é saudável. Aham, com certeza. É uma comida leve. Aí aqui, ó, uma coisa que a gente aprende, no caso, como eu fiz faculdade, tanto o verde, no caso, uma salsa, uma cebolinha, quanto o queijo, a gente vai ter que jogar na panela desligada, porque ela acaba ficando preta. Se for jogando no molho aqui, deixando cozinhar, ela fica preta. Escureça. Então, você vê assim, ó, já, bem rápido já, deu pra dar uma suada na cebola, você vê que já tá começando a ficar transparente. Ela tá molinha. Aham. Deixa eu cozinhar um pouco mais. No caso, o macarrão, eu já trouxe cozido, pra gente, só a fermentação do macarrão, bem simples. É, não tem segredo. Uma panela com água, você vai, esse esquema de botar azeite, precisa de uma massa boa. Põe sal na água. Só um pouco de sal. E nem muito também, um pouco só. Aham. Ah, você vê que já tá aqui, ó, borbulhando. Aproveitar que tem chefe aqui, né? A gente fica perguntando tudo, todas as dúvidas de casa. Não, com certeza. Não, porque assim, eu sempre falo isso. Cozinha realmente é prática. Não, mas tem essas coisas de dizer, né? Tem que colocar um fio de óleo... Exatamente, pra soltar o macarrão, não precisa. Não, não precisa. Mas a forma como coloca na água, faz diferença? Porque eu já vi falar assim, ah, eu não preciso colocar fio de azeite, mas você joga assim, pra que fique bem soltinho o macarrão. É, não, você tem que ficar mexendo. Você não pode deixar o macarrão ali e fazer alguma outra coisa. Ah, aí gruda. Você tem que ficar mexendo, soltar ele, entendeu? Aí quando você tira ele, vamos supor, como tá aqui, ó. Aqui tá até brilhante, porque eu botei um pouco de azeite. Azeite. Aqui tem que botar azeite, senão ele gruda. Tá. Aí, no caso... Que ele vai ficar aí, é... Sentado, né? Aí... É, aqui você vê que ele... Acabou às vezes secando. É, ele tá solto já, entendeu? Mas aqui, que tanta luz... É, aí aqui, ó. A gente vai desligar a panela. A gente vai entrar com a cebolinha. No caso, eu tô usando um queijo prato. Mas como eu falei, a gente pode usar qualquer tipo de queijo, entendeu? O queijo gorgonzola é muito bom e é um gosto muito presente, entendeu? E, ó, a gente vai mexer bastante aqui. Bem cremoso. Até ele dissolver, entendeu? Você vê que fica colorido, entendeu? A azeitona preta, o vermelho do tomate, o amarelinho do queijo. O que também é fundamental, né? Pra nutrição. Aham, com certeza. E assim, ó, como eu falei, essa receita é uma receita base. Daqui você pode colocar uns cogumelos, você pode colocar um frango... Ah, tem um camarão, né? Tudo? Eu ia chegar no camarão. Você pode colocar um franguinho, uísca de frango, uma carne, um camarão. No caso, o camarão, ou no caso, qualquer tipo de carne, você vai dar uma selada nela antes, na frigideira, pra ela ficar com o suco da carne. Aí você vai reservar. Depois, quando você estiver nessa parte aqui, você já vai voltar com a carne, vai dar mais uma cozinhada nela. Entendeu? Uhum. Ó, a gente consegue ver aqui que o queijo já tá começando a derreter. Tá ficando já uma coisa meio que mais uniforme, entendeu? Hum, tá lindo. E a questão de tempero, você pode botar um curry aqui, você pode botar cominho, pimenta branca... Antes de eu colocar esse sal. É, eu coloquei um sal, no caso, até um sal diferente. Ah, eu vi. É um pouco de sal de limão também, entendeu? Foi bem pouquinho. É, porque o que você falou, a azeitona, ela é salgada, entendeu? E o queijo também tem sal. E vai entrar um queijo parmesão depois também. Perfeito. Na hora de gratinar. Então, a gente vai ver que já tá quase que o queijo derretido. A gente vai entrar com o macarrão aqui agora. Vai dar aquela incorporada do molho. Assim, é bem simples, é quase que um macarrão tradicional de casa, entendeu? Ah, mas as coisas simples são as mais saborosas. Sim, não, mas você vê que quando você for comer a azeitona, vai fazer uma diferença aqui, entendeu? Você pode botar amendoim aqui, uma coisa muito bacana, tailandês, no caso. Usa muito leite de coco, amendoim, amêndoa, castanha, entendeu? É, é um pequeno detalhe. É, exatamente. Dá pra você ir pra uma cozinha, é completamente diferente. Aham. Aí você viu, aqui no caso já tá pronto, no caso. Só dá uma esquentada no macarrão. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa travessa. A gente vai despejar aqui. O bom da massa também que agrada muita gente, né? Não, com certeza. É muito prático fazer de noite. Não tem, assim, vamos supor, você vai comer a carne à noite. Nossa, a carne à noite é muito pesada, entendeu? Mas é uma massa muito simples, realmente agrada todo mundo. Aí agora a gente vai botar um pouquinho de queijo. Queijo, assim, é à vontade, né? É bem generoso. E pronto, a gente bota aqui no forno. Vai dar uma gratinada, uns 10 minutos, no máximo. Quando você vê que ele começa a ficar mais escurinho, tá pronto. E retei o queijo. Aí depois é só servir e comer. Perfeito, então. Show de bola. Essa receita rápida, prática e deliciosa. Às vezes a gente pensa assim, ah, não tem nada pra fazer em casa, né? Sim, com certeza. Abre a geladeira. O que eu costumo muito fazer é, assim, pegar na geladeira, abrir, ver o que tem. O que eu posso fazer? E fazer uma hora. Só que tu já tem um momento criativo, às vezes a gente fica limitado, né? Mas, às vezes, com o tempo você vai... E é por isso que tem que assistir o Espaço Feminino também, pra receber essas receitas, essas dicas maravilhosas. Daqui a pouquinho, então, a gente vem aqui pra provar. Vou trazer os nossos convidados. Mas, enquanto isso, vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Tão interessante, tão importante. No Brasil, são 27 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E no mercado de trabalho, eu vou falar que, mais ou menos, 23% dos deficientes físicos, né? Que têm algum tipo de deficiência, é o auditivo. E a gente sabe que são muitos os desafios, como você estava falando, né? Do taxista. Então, se ele estiver no lado direito, a deficiência, a gente vai surpreender. Vai ser pra ele mais prejudicial, porque é o lado que ele fala com o cliente, né? Sabe o que eu tenho uma curiosidade? Você estava falando do lado direito e do lado esquerdo? Aqueles fones de ouvido, eles têm o lado direito e o lado esquerdo. Você pode explicar pra gente só o que é? Por que é essa diferença? É da cor que você está falando? Não, é o fone de ouvido. Geralmente, você tem o lado direito e o lado esquerdo. Faz diferença? É, na verdade, assim, pra tecnologia do fone, aquilo são dois canais, né? Então, dependendo do efeito que a pessoa que produziu o som que você está ouvindo, pode ser o som de um filme, pode ser um som de uma música e assim por diante, ela pode causar sensações diferentes baseado na lateralidade. Então, o exemplo mais usual disso, talvez não seja com fone, mas ele é reprodutivo no fone também, é quando você vai a uma dessas salas de cinema que tem o som 3D. Porque a percepção de lado a lado, ela dá uma noção espacial do som, né? Ela dá uma noção espacial do som. E hoje, com a tecnologia, os engenheiros de som, enfim, as pessoas que produzem sons, seja música ou sejam sons de outra natureza, usam essa capacidade ou essa propriedade que a gente tem de diferenciar espacialmente de onde vem o som, no fone ou no sistema surround, aquele sistema do cinema, ou que você pode ter até em casa. Mas, uma coisa importante é o seguinte, um dos prejuízos fundamentais, por exemplo, do indivíduo que tem anacusia de um lado, ou seja, ele tem um ouvido que não ouve nada e o outro que ouve bem, é que ele tem um prejuízo da localização do som. Então, vamos supor que o indivíduo tenha só o ouvido esquerdo, não tem o ouvido direito. Dependendo do grau de exigência que ele tem no dia a dia dele, ele até pode ter uma vida muitíssimo próxima do normal, de uma pessoa que ouve dos dois lados. Mas, essa percepção de localização, ele vai ter dificuldade. Depois de um tempo estabelecido, o sistema nervoso central até pode tentar compensar um pouco, mas ele provavelmente vai ter dificuldade. Um exemplo de um paciente meu. Eu tenho um paciente, um senhor de 70 anos, que ele tinha uma empresa, vendeu a empresa, mas continuou no conselho da empresa. Então, situação da audição unilateral. Então, ele vive a vida dele perfeitamente, sem um ouvido. Mas, uma situação que ele tem aqui específica, qual é? Quando ele está sentado à mesa, numa reunião e assim por diante, quando ele, eu não me lembro qual o lado, mas vamos supor que fosse o direito novamente. Quem fala do lado direito. Quem fala do lado direito, ele tem que virar a cabeça. Que virar, isso incomoda. Tem recurso para diminuir isso, recurso tecnológico, recurso médico, para que isso diminua. Graças a Deus por isso. A tecnologia, ela ajuda, mas ela também pode atrapalhar. Estava falando do fã de ouvido. Quais são as causas, Tereza, que levam a pessoa a perder essa audição? Por exemplo, eu já ouvi falar que se você ouvir música muito alta, a gente vê hoje os nossos adolescentes tudo saindo de casa com fã de ouvido, né? É prejudicial? É prejudicial. Você vê bem. Vamos levar isso aqui um pouquinho para o campo da medicina ocupacional. Muitas vezes você tem um ambiente de trabalho dentro das NRs preconizadas pelo Ministério de Trabalho. Você tem equipamentos de uso individual, você tem proteção auditiva, o som ambiente, a pressão desse som é adequada. Mas, quando você sai do seu ambiente de trabalho e você vai para a sua casa, você coloca os fones no ouvido com uma altura, um volume que vai trazendo ao longo do tempo prejuízo auditivo. E ele não se apercebe. Ele não se apercebe. Agora, quem está ao lado diz, nossa, como você está ouvindo alto isso? Eu estou ouvindo daqui. Eu sinto isso em casa. Meu Deus! E isso vai trazendo problemas auditivos. E o que acontece? Uma coisa mais à frente. Quando você vai para o seu emprego, que você faz o teste de, né? Que é o periódico, que é o admissional, você tem que fazer um bom exame auditivo, isso ela pode falar até melhor do que eu, que é mais a área dela, para que você veja se existe algum gap, alguma hipoacusia, né? Ou que tipo de perda ele tem, qual é a quantidade dessa perda. Porque se o trabalhador não estiver preocupado com isso, o empregador também não estiver preocupado com isso, quando for fazer o periódico, ele vai ver que isso teve uma baixa auditiva. E eu não tenho meios de comparar. E isso pode trazer problemas, tanto para o seu empregado, quanto para o seu empregador. Então, esse acompanhamento, que agora é uma das preocupações do Ministério do Trabalho, é que você tem que estar atento em fazer essas medições e fazer esse acompanhamento para que o otorrino possa junto estar com o médico do trabalho, com a fonoaudióloga, dizendo o que é melhor para aquele indivíduo. Então, tanto e quando nós vamos fazer o exame auditivo do nosso paciente, ele tem que ficar um tempo de repouso. Ele não pode ficar usando fones para no dia seguinte fazer, ou no mesmo dia fazer o exame, se não traz alteração. o exame auditivo do Trabalho, ela trabalha com música. E aí, surge aquela curiosidade. Geralmente, em qualquer ambiente, por exemplo, igreja ou show, é muito alto. O que você sente assim na pele? Então, eu estou aqui achando super interessante, porque eu conheço muita gente que trabalha em estúdio musical que está tendo essa perda gradativa de audição e eu queria saber se existe uma NR para estúdio musical também, como é isso? A NR, ela é para todos. Sim. Tem a NR 32, 9, 18, 17, 11. Foi a NR, reparei no estúdio. Eu sou a pessoa de casa. O que é a NR? É norma regulamentar. Tá. Então, ela vai regulamentar tudo o que é bom. Então, isso, em cada número desse, a NR 32, são adornos, ruídos, são dispositivos. De uma maneira geral, todo o espaço de trabalho, ele tem uma coisa chamada mapeamento de risco, que quem faz isso é um médico do trabalho. Então, tem o risco auditivo, tem o risco físico, uma série de riscos. Então, se a pessoa pode escorregar em um determinado ambiente ou não, e um dos riscos é o risco auditivo. Geralmente, uma empresa, ela contrata um médico do trabalho para mapear aqueles riscos e ele vai determinar uma série de medidas de segurança para que as pessoas não tenham lesões decorrentes do trabalho. Então, lesões decorrentes do nível de pressão que elas estão expostas, lesões decorrentes da maneira como ela está sentada, da maneira como ela tecla... Existe uma logística para isso, né? Então, o médico do trabalho, junto com a empresa, determina e mapeia esses riscos e isso minimiza muito os riscos. Eu queria pegar um gosto no que você falou, porque isso é uma demanda frequente do uso do som, né? E a gente está falando aqui da prevenção de uma sigla que é perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada. Nome grande. Tem uma sigla que se chama PAIMPSI. Mas, no fundo, a gente está falando o seguinte, prevenção em relação ao som nos fazer mal, ou seja, o som nos trazer perda auditiva, tá certo? O que as pessoas têm que ter em mente em relação a isso para utilizarem isso com bom senso, porque não obrigatoriamente elas têm condição de ter uma abordagem técnica e, por exemplo, o uso dos fones hoje é muito intenso e os sons são muito potentes de todos os aparelhos, o celular e assim por diante. É que isso está na dependência de duas coisas, intensidade e tempo de exposição. É isso. Então, o que a gente tem que entender? Se você está exposto a um ruído moderado por muito tempo, vamos supor, você trabalha num ambiente de um escritório, de um banco, muito burburinho das pessoas falando, das máquinas trabalhando, mas não é um som desagradável. Como uma construção, né? Como uma construção, como um parque industrial, não é desagradável e não causa problema no curto prazo. Agora, se a pessoa fica ali 10 horas, 12 horas, e isso é competência do médico do trabalho, quer dizer, também determinar baseado em tempo de exposição e tudo mais e na intensidade média do som que vai ter ali, enfim, ele pode ser prejudicial em vários âmbitos, não só no âmbito da função auditiva do órgão em si, ou seja, pode levar a perdas reversíveis e perdas, se for por muito longo tempo, irreversíveis, como também pode prejudicar a pessoa do ponto de vista dos danos da poluição sonora, estresse, repercussão no ciclo circadiano, ou seja, nosso ciclo de sono, vigília, descanso e cansar, enfim. Então, mas sumariamente em relação ao que você falou sobre o fone de ouvido, é o seguinte, se for ouvir muito alto, tem que ouvir por pouco tempo. Se for ouvir por muito tempo, vai ouvir moderado. Mas é aquilo, né, o que é ideal para ele, o que é pouco tempo para mim, é muito tempo para você e para ela que se expõe. É difícil ver isso, né? É, tem até um trabalho que eu li ontem, né, sobre os nossos roqueiros, né, em que eles vêm apresentando zumbidos, eles se queixam de zumbidos. Que pode ser um som contínuo, que pode ser um batimento igual ao som do coração, e isso é em decorrência de medicação, de uma patologia a outra e de som. Daqui a pouquinho a gente vai voltar do break, que já acabou o nosso tempo, que já estamos estourando, e falar como é que eu identifico que eu estou tendo essas perdas auditivas. Daqui a pouquinho a gente volta e não sai daí. A Inês já tocou numa coisa bem sensível aqui, que foi sobre o secador de cabelo, que faz um ruído enorme, e graças a Deus eu já vi que existe um secador silencioso. Glória a Deus. Liquidificador, tantas coisas em casa, né? Como esse assunto é interessante para o nosso dia a dia. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, não precisa me preocupar com isso. Mas eu me lembro que quando eu tive a minha filha, a Sara, e pequenininha, já fizeram o teste do ouvido. Ah, é o que eu faço. Que não é muito, eu não sei se é tão comum assim. Não, é sim, é sim. Agora sim. Tem sido a prática da... A recomendação é que toda criança faça. É, tem uma lei. No ambiente da maternidade. Isso já estimula esse cuidado, né? Exato. Tem uma lei agora, né, que está de 2010, que começou no nosso estado, né, e agora é nacional, que é o teste da orelhinha, que as pessoas não davam tanta atenção. Todo mundo se preocupava muito com o teste do pezinho, que é uma preocupação realmente, mas a incidência, a prevalência de crianças com distúrbio auditivo é muito maior a incidência do que a filhão sotonúria, que é feita pelo teste do pezinho. Para você ter ideia, a cada mil nascimentos, eu tenho de um a três bebês com problema auditivo. E se esse bebê for um bebê de alto risco, se vier de uma neonatal, onde eu trabalho, nós temos de três a seis RNs com problemas auditivos. Na fenil sotonúria, é de um para cem mil. É, já é um... Olha a diferença. Então, criou-se a lei que toda maternidade, que todo hospital que tem um materno infantil, ou seja, que tem um berçário, que tem nascimento de bebês, você tem que, é obrigado a fazer o teste da orelhinha. Não é questão de se quer ou não quer, é obrigado. Obrigado, perfeito. Então, um alerta para as mamães aí, né? Sim, e tomar cuidado. Porque é difícil diagnosticar que o bebê, ele não está ouvindo. Como é que a gente vai verificando esse, né, com o passar dos anos, que o nosso bebê... Os bebês não atendem, vai apresentar, vai apresentar normalmente na fala. Quando a criança não desenvolve a linguagem, porque ela tem que ter um feedback, ela tem que ouvir para aprender a falar. Então, muitas vezes só vai se perceber, essa perda auditiva, que a criança não está falando, ou não está falando corretamente. Eu acho que o mais difícil é para a mãe de primeira viagem, né? Exato. Porque a mãe que já teve um filho, ela consegue entregar em nosso ciclo. As mamães comparam muito, os amiguinhos comparam muito, a mamãe interage muito com a outra mamãe. Tem que ter uma coisa, se a gente ficar só pensando lá na fala, você já perdeu aqui atrás. Com certeza. Então, digamos, você nasce... São muitos estímulos, né? É. O bebê nasce, você, entre 24 a 48 horas, você faz um exame. Nesse exame que você faz, nesse momento, você usa um autoemissor. Então, você coloca na orelha direita e depois na orelha esquerda e vai lhe dar um visor, uma marcação, um gráfico. Você olha aquele gráfico e vê que ele não está adequado ao que você tem a expectativa do que sabe o que tem que dar. O comum, né? Aí você solicita a mamãe que volte em 15 dias. Isso é o que nós estávamos pensando lá fora, deixa a mamãe muito arrasada, porque ela está esperando o bebê perfeito, que já nasce ouvindo, se puder até falando, comendo com a própria mão, né? Sorrindo. Sorrindo. Então, quando vem e fala, olha, a senhora tem que voltar com o seu bebê em 15 dias, isso é um desespero. Uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte, o que está por trás dessa recomendação que é lei, é garantir que o indivíduo que nasceu naquele dia não vai ter prejuízo lá na frente, então, portanto, não se torne um indivíduo de alto custo para a sociedade. Então, é importante entender o seguinte, que na maternidade é que se passa a grande peneira, certo? Então, o teste que ela descreveu, que são as automissões acústicas, é um teste que a gente chama de triagem, ou seja, é quase impossível uma criança que tem perda auditiva não ser reconhecida pelo teste de triagem. Isso não quer dizer nem que ela tenha perda estabelecida, mas uma vez que ela entrou nesse trilho dentro do sistema de saúde, desse encadeamento que vai levar em consideração a orientação do fonodiólogo, do otorrinolaringologista, do pediatra, da equipe de obstetrícia que a atendeu, a gente tem certeza que ao longo dos próximos meses, primeiro, vai-se saber se essa criança de fato estava surda ou só a peneira pegou por engano, o que não é ruim para o sistema. Ruim é passar uma pessoa que tem e chegar lá na idade adulta ruim, isso é ruim. O bebê, se ele for exposto, ele pode ser mais prejudicado, por exemplo, é imaturo a audição dele e, por exemplo, esses decibéis podem prejudicar mais do que um homem, uma pessoa adulta? Sim, você tem ideia, eu trabalho em dois hospitais, o na rede privada, que é o West Door, e o da rede municipal, que é o Maria Amélia e o Marisca. Quando as mamães fazem o pré-natal, tudo isso é perguntado. E como você está na sua gravidez, além dos testes laboratoriais, dos perímetros do abdômen da mamãe, você tem que saber que após a vigésima semana, vigésima quinta, a parte auditiva já começa a acontecer. O bebê já começa a ter ideia, a ter a percepção do batimento cardíaco, dos sonhos externos. Exato. Quando essa mamãe, durante a gravidez, faz uso de medicação, tem que ter o cuidado que essa medicação não seja autotóxica, que vai afetar a audição. Se ela tiver alguma doença, algum problema durante a gravidez, pode afetar a audição. Estamos falando de ser humano, né? É risco. Quando esse bebê, na hora do parto, tem problemas na hora do parto respiratórios ou porque o parto houve alguma complicação e ele vai ser direcionado para uma UTI, esse bebê já tem uma outra característica. Ele não faz só o teste da orelhinha. Ele faz o teste da orelhinha e faz um PEAT, que é um teste que vai medir a parte do nervo auditivo em relação ao córtex. Porque o teste auditivo, a emissão autoacústica, ela não vai avaliar o nervo auditivo e o córtex. Ela vai avaliar até a cóclea. Então, é necessário, é fundamental que se façam os dois testes. Não somente a surdez congênita, mas a adquirida. Os cuidados pós, que às vezes fez o teste da orelhinha ali e tá, tudo bem. E depois vem as otites, também, que são prejudicadas. Dores, né? Exatamente. São aquelas infecções de ouvido, são os antibióticos que vão ser utilizados por outras patologias e que vão causar dano na audição. Então, é importante fazer, nesse momento, essa avaliação do nascimento, mas depois, pra frente, estar sempre tendo esse cuidado de levar o otorrino pra fazer uma avaliação. Uma coisa importante também é a questão da higienização. Tem muitas mães que acham que precisam sempre limpar o ouvido da criança. Com certeza. É perigoso? Você tem que ter esse cuidado, tá? De fazer essa higienização, principalmente, na parte externa. Evitar o uso de hastes, né? Que, normalmente, pode prejudicar. Evitar que a criança também introduza outras coisas no ouvido. Então, esse cuidado, que a gente tá falando aqui hoje sobre perda auditiva, não é uma coisa que você tem que fazer somente naquele momento da cimentação. conhecimento, né? Então, tá tendo cuidado em toda fase. É importante chamar a atenção. Vamos dizer isso pra pessoa que tá em casa. Quanto e quanto tempo é o ideal pra eu ir ao médico especialista? Tá. Hoje, a gente está fazendo na fase da alfabetização, tá? Quando a criança, ao ser alfabetizada, vai pra escola. Seis, sete anos. Isso, aí, a escola pede tanto de visão, pra saber se ela tem algum problema de ler o quadro, né? Quanto também na área. Não é obrigatório ainda, mas tem muitas das escolas que estão pedindo isso e é muito importante pra já se avaliar. E daí, pra frente, periodicamente, é como aquilo, é um dentista, é você fazer isso... Talvez um ano, de repente. Exatamente, você tá fazendo visitas. O que eu acho que é importante conhecer são os fatores de risco e os indicativos precoces de uma potencial perda auditiva. Como é que eu percebo que eu tô com alguma deficiência? Indicativos de risco nas diversas fases da vida. Período neonatal precoce, a criança acabou de nascer. Se ela esteve exposta a infecções congênitas, isso no pré... no... Pré-natal? No pré-natal é verificado. Crianças que têm condições clínicas mais graves e são expostas aos cuidados de UTI, na UTI, a alta concentração de oxigênio, algumas medicações antibióticas, a presença de icterícia neonatal, que são condições comuns da criança, podem ser prejudiciais. Então, essa é a decolagem ali, quando a criança nasceu, certo? Logo depois, ali, depois do seu ano e meio, dois anos, até os quatro, cinco, seis anos, ocorre que as inflamações respiratórias, que são muito comuns da infância, e a otite média, que é um tipo de otite, aquela que dói muito, que dá febre, que a criança não dorme à noite, que é muito comum. Então, se você... eu brinco com meus pacientes, falando assim, ó, se nós aqui chegarmos e perguntarmos a todos nós que estamos aqui no estúdio, entre adultos, quem é que teve otite no último ano? Provavelmente nenhum dos adultos. Se chegar numa creche e perguntar, 50, 80, quase todos tiveram. É falta, criança, tem facilidade. Então, isso é muito comum. E o problema maior não é isso, não é a hora que a criança está esperneando, chorando com febre ou apontando a dor do ouvido. O que ocorre é que o ciclo de otite é um ciclo longo, que pode durar até três meses e pode ser oligosintomático. Nessa condição, a criança tem líquido por trás da membrana do tímpano e ela fica com uma audição subnormal num período que ela não pode ter uma audição subnormal. Por quê? Ela não está... não é muito claro isso. E aí é importante o papel do pediatra e do especialista buscando... É aquilo que está no ouvido entupido? Isso. O cara está com o ouvido entupido. Isso. A criança pode ter isso por um período prolongado e isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela na escola. Prejudica até a fala, né? É, na fala. Isso é subdiagnosticado. Isso é subdiagnosticado. Por isso que há recomendação de, na época da alfabetização, fazer. Então, vamos dizer assim, depois da saída da maternidade, essa é a faixa de risco. Na idade adolescente, eu diria que o risco principal é a exposição ao som e acho que hoje muito mais pela questão da apreciação da música com os fones e assim por diante. Na idade adulta, na idade adulta, ao longo de toda a vida, mas fundamentalmente na idade adulta, é a ototoxidade, tanto por medicações, algumas medicações, por exemplo, a aspirina, que é uma medicação amplamente utilizada, principalmente para as pessoas que têm questões cardiovasculares. Ela tem potencial ototóxico. e uma série de medicações antibióticas, assim por diante. O medicamento é interessante, eu não tinha ouvido falar. Ele pode prejudicar a audição. Uma das perguntas... Cuidado você que está em casa e que se automedica, né? Exato. Tem tanta gente fazendo isso. Uma das perguntas que são feitas é, a senhora faz uso antibiótico com frequência? Antibiótico. A senhora sabe qual o antibiótico? Porque os antibióticos são ototóxicos. Todos? Não. Então, hoje em dia, graças a Deus, na história da saúde, só permite a compra de antibiótico com receita médica e por indicação correta. Porque ele é ototóxico. E também material de limpeza também é ototóxico. É. Então, você tem assim, nós estamos num mundo, né? Onde temos que ter um conhecimento maior. E quando você falou que tem diferença a coisa da cor, é porque na hora que nós fazemos o exame audiométrico, nós usamos a cor azul para o ouvido esquerdo e vermelha para o ouvido direito, para poder marcar no nosso audiograma. A gente faz diferença, né? É, a gente marca no nosso audiograma. Não, é didático. É só para relacionar mesmo, né? Para saber qual é o ouvido. Qual é o ouvido que eu estou avaliando ali. Tá bom. Então, é só isso. A gente conversou muitas coisas. O nosso tempo, para o bate-papo, encerrou nesse bloco. Mas a gente vai voltar no próximo e eu quero que você fique aí, para falar rapidinho, uma dica de vocês. Como é que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida se a gente estiver sentindo essa perda, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Passou voando o nosso programa e nós estamos aqui já com o macarrão. O macarrão já está pronto, gratinado. Perfeito. Está aqui a carinha dele. Maravilhoso. Eu vou ficar aqui e meus convidados também hoje vão ficar, né? Nos bastidores, depois nos deliciando com ele, que está bem quente. Mas obrigada por essa receita. Nada que isso, eu que agradeço. Então, faz em casa, que vale a pena. Fica bonito também para a gente receber alguém em casa, né? Não, com certeza. Maravilhoso. E também que você pode fazer uma travessa, botar na mesa e cada um se serve. Verdade. E é bacana isso, que é uma receita que fica bem quentinha, né? Aham, bota um beijinho aqui em cima. Isso aí. Uma salsinha, né? Aham, show de bola. Deus abençoe. Obrigada pela sua receita. Eu vou aqui encerrar agradecendo aos nossos convidados. A gente ficou ainda, né? Como eu falei, tem que fazer um outro negócio de papo, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar. Para a gente conversar, né? Mas eu queria só uma dica rapidinha, mas tem que ser muito rápida. Tá bom. O que eu posso fazer para ter uma qualidade bacana? Se eu perdi a audição de alguma maneira, como é que eu posso viver bem? Tá. Você tem que primeiro se conscientizar da sua perda. E daí você evitar perder mais, né? Se expor mais a isso. Exatamente. Procurar agora se limitar a ruídos intensos, para não, dependendo do grau de perda, você vai se limitando e se expondo, porque aí isso vai trazendo também mais conhecimento. Você não vai querer perder mais. E por isso é muito importante você procurar um profissional, para que ele passe, existem medicamentos, aparelhos auditivos, que também devolvem a qualidade de vida, né? Com certeza. Integra ele socialmente, faz com que ele faça parte de um grupo social, que é muito Eu acho também muito importante a gente respeitar as pessoas que estão passando por uma situação como essa, né? Às vezes a gente fica falando com muita facilidade, ah, é que a mamãe está surda, e a gente desmenospreza algo tão sério. Menospreza, diminui a pessoa e ela se sente muito mal, realmente. E ela acaba tendo uma depressão e se isolando, que é um outro risco. Pode levar a outra patologia, né? Mas o importante é assim, é a mensagem central, acho que a perda auditiva hoje tem muito recurso, muito recurso. Então, é óbvio que ainda assim existem casos em que, mesmo com todos os esforços e dedicação dos profissionais que possam estar envolvidos, não se consegue uma integração a contento. Mas, se a gente tiver disponível profissionais que estão atualizados e atentos, acho que atualizados também no que há realmente de recurso, e tem esses recursos disponíveis, tem uma chance muito grande de reintegrá-los, de mantê-los funcionando. Agora, precisa ter esse expediente de buscar, perseverar um pouco, mas tem muita coisa para fazer. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês, voltem sempre. E eu quero encerrar, mandando um beijo especial para você, fica com o Senhor, te alegra nele, busca nele todas as suas necessidades. E não importa como esteja a audição, né? A gente sempre pode buscar mais de Deus. Vamos para a música boa? Vamos lá. E é isso que me torna feliz. Vamos lá.